E pelo Campeonato Sergipano, daqui a pouco, às 8h15, tem Itabaiana e América de Propriar. O jogo vai ser no Barretão, lá em Lagarto, fechando a quinta rodada. O Itabaiana, que vem de derrota para o CRB na Copa do Nordeste, busca a vitória para manter a recuperação na tabela. E o Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol realizou alguns ajustes na tabela da sexta rodada do Campeonato Sergipano. No próximo sábado, 10 de fevereiro, o Olímpico e Lagarto se enfrentam no estádio Tennyson Souza, em Itabaianinha, a partir das 3h30 da tarde. No mesmo horário, o América de Propriar duela contra o Confiança no estádio Iveson Ferreira, em São Brás, Aragoas. Às 3h45 da tarde, entram em campo Carmópolis e Sergipe, no estádio Fernando França, em Carmópolis. Já às 4h da tarde, Dorense Atlético Gloriense deve disputar no estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória. E no dia 18 de fevereiro, às 4h da tarde, Itabaiana e Falcon devem se enfrentar no estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto. E no dia 18 de fevereiro, à 34h da tarde, em São Brasiança de Menezes, em Ingl göverde de Malawi. Deitado足ar dojunto Moisés